Paraná, Paraná, e serás ouvido, Estado do Sul desse meu Brasil, amado e querido, um abraço do tamanho do Paraná. Estamos chegando, gauchada amiga de todas as querências, prendas e peões. O Canta Paraná começa a partir de agora e com muita alegria no ar. Hoje vamos ter várias atrações. Miro Saldanha, Sistema Antigo, é um grupo, é o nome do programa Sistema Antigo da Tarabá FM, Pedro Hortaça, esse tronco missioneiro, Paulo Costa e os gauchinhos de Porto Alegre. Este é o programa da família, do preto, do branco, de todas as cores, de todas as raças e também de toda a nação brasileira, mundial, e de todas as religiões. Bom, então, vamos trazer aí Beto Lopatini, já de vereda, como diz o gaúcho, né, Tchê? Eu estou muito feliz por estar aqui fazendo o melhor da televisão brasileira, que é o Canta Paraná, um programa de cultura gaúcha tradicional para vocês. O Miro Saldanha vai cantar aqui no programa, tá certo? E vocês vão ver aí que beleza, que letras de fundamento, a música bonita do Miro Saldanha. O Miro Saldanha vai cantar aqui no programa, tá certo? E é nessa soma que eu preciso me encaixar, e os novos rumos que o mundo toma, tem me dado o que pensar. Talvez se a moda não contaminasse olhares, coisas vulgares já não fossem tão normais. Se pais e filhos ocupassem seus lugares, talvez os lares não se desfizessem mais. Talvez se os passos retornassem aos altares, tantos pesares não sangrassem nos jornais. Talvez a infância ressurgisse para as crianças, e as esperanças tremulassem nos varais. Talvez o Miro Saldanha vai cantar aqui no programa, tá certo? Trago comigo, ditado antigo, erguido sobre a verdade. Dentro de casa, estão as asas de qualquer sociedade. Não tem futuro, parede ou muro, se a base é comprometida. E antes da ruína virar a esquina, tende a ter uma saída. Talvez se a moda não contaminasse olhares, coisas vulgares já não fossem tão normais. Se pais e filhos ocupassem seus lugares, talvez os lares não se desfizessem mais. Talvez se os passos retornassem aos altares, tantos pesares não se desfizessem mais. Talvez a infância ressurgisse para as crianças, e as esperanças tremulassem nos varais. Mas agora é hora de molhar a palavra com o melhor do chimarrão, Terra Mate. E o estande da Terra Mate, mais uma vez, fez sucesso no Show Rural Copavel 2022. Então, o melhor chimarrão é Terra Mate, porque esse chimarrão tem sabor de querência. E lá, claro, na participação do estande da Terra Mate no Show Rural, todos seguiram aí os protocolos, cada um com a sua cuia. E a Terra Mate sempre teve e tem erva da melhor qualidade para os nossos clientes e consumidores. Chimarrão, Terra Mate, é sabor de querência, faz bem para a alma. O intervalo vai chegar. Ah, sim, o intervalo vai chegar. Depois do intervalo, vamos trazer aí o grupo Fogo de Chão, o grupo Sistema Antigo e o tronco missioneiro Pedro Hortaça. Vamos combinar mais uma vez aquela combinação de sempre? Não troque de canal, não saia daí. Se você trocar de canal, eu não volto. Mas eu já volto. Um abraço do tamanho do Paraná.